Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Coyote usou suas redes sociais e mostrou um pouco de sua indignação com alguns cantores que estavam se passando por ele e a banda Luxury anunciou que vai vir o novo vocalista eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, Ricardo Moro usou suas redes sociais, mas precisamente seu Instagram para falar que está vindo o novo EP da banda Luxury a verão 2021 ele usou uma foto e com a frase eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver Pois é rapaziada, e logo após ele postar essa foto lá em seu perfil oficial no Instagram as pessoas começaram a comentar várias coisas, e eu vou ler aqui alguns comentários das pessoas cara, porque assim, é, RPCD, isso é um cara que é inscrito aqui no meu canal, que comentou Lil Ferraz, só que ele não foi lá e respondeu aí outra pessoa, outra pessoa foi lá e comentou, quem é o cantor? aí comentaram aqui, Lil Ferraz, aí falou, aí falou, uma pessoa foi lá e comentou a Lil Ferraz foi lá e comentou assim, obrigado pelo carinho, tamo junto mas isso aqui ele não confirmou que ele vai ser realmente o novo vocalista da banda Luxury mas assim, eu e o Emerson Weasley aqui já estou esperando ansiosamente para saber quem vai ser esse novo vocalista da banda, porque a banda Luxury com certeza é uma das maiores bandas de arochadeira e a marca não pode ficar parada né gente, porque a banda Luxury com certeza faz parte da sua adolescência, mas enfim, deixa aqui nos comentários qual cantor que você acha que vai vir para a banda Luxury, porque assim rapaziada, esse CD promete vir com tudo, até porque foi um CD que foi produzido no silêncio e quando os Mouras faz isso cara com certeza você pode esperar aí que vai vir muita coisa boa e a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é sobre o Coyote, o vocalista da banda que é Coyote que era ex-vocalista da banda Luxury, ele usou suas redes sociais também seu Instagram para falar sobre uns cantores que estavam se passando por ele, ele até chamou esse cara de bandido lá em seu perfil oficial no Instagram, eu vou deixar esse vídeo que Coyote deixou lá em seu perfil oficial Alô minha galera de Jacarim região, aqui que tá falando o cantor Coyote Luxury quero dizer pra vocês que neste sábado agora dia 7 de novembro vamos estar lá no pesqueiro família do meu amigo Chiquinho, vai ter muita luxury, vai ser mais ou menos assim ó Lame, lame, sou um gordinho gostoso, mas vale Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Coyote falando sobre esse cantor que estava se passando por ele aqui em São Paulo, e aí o que é que você acha disso? Deixa aqui nos comentários, pois o seu comentário ele é muito importante Bom gente, se você gostou desse vídeo é só deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, se você gostaria de obter um conteúdo extra e saber Antes de ver a notícia ser postada aqui no Youtube, é só me seguir no meu Instagram arroba emersonisley Bom gente, eu vou ficando por aqui, um abraço e eu te espero no próximo